Tópico 10. Substituição de monitor. Nesse tópico, abordaremos sobre o procedimento de substituição do monitor. Quando o departamento é informado que o aluno vai desistir de atuar como monitor, existem duas seguintes situações. Desistência da monitoria antes do início das atividades e depois do início das atividades. Desistência da monitoria antes do início das atividades. Se o aluno desistir da monitoria antes do início das atividades, a opção para os departamentos, nesse caso, é cancelar a ocupação da bolsa. Para o acesso à interface, deve-se acessar as informações exclusivas dos departamentos, clicar no link Monitoria, que se encontra no menu superior, e em seguida selecionar o link Editar monitores cadastrados. Selecionar a modalidade Período letivo e órgão. Serão exibidos os nomes de todos os alunos cadastrados com a data de início e a data de fim do período de vigência da monitoria. Clicando sobre o nome desejado, os dados do aluno serão informados abaixo da listagem. Afinal da tela, existe a opção Cancela ocupação. O departamento deve marcar a opção e clicar em Salvar alterações. Atenção! Somente escolher essa opção se o aluno não começou a atuar. Se o monitor já começou, opte pela próxima opção. Desistência da monitoria depois do início das atividades. Se o aluno desistir da monitoria depois do início das atividades, a opção para Departamentos com grades neste caso é alterar a data fim das atividades do estudante e inserir seu conceito na monitoria. Para o acesso à interface, deve-se acessar as informações exclusivas dos departamentos, clicar no link Monitoria, que se encontra no menu superior, e, em seguida, selecionar o link Editar monitores cadastrados. Selecionar a modalidade, período letivo e órgão. Serão exibidos os nomes de todos os alunos cadastrados com a data de início e a data de fim do período de vigência da monitoria. Clicando sobre o nome desejado, os dados do aluno serão informados abaixo da listagem. O departamento deve selecionar uma nova data fim, de acordo com a data na qual o aluno deixará de atuar como monitor. Depois de realizado o procedimento, de acordo com as situações descritas anteriormente, o departamento pode realizar o cadastro do novo monitor, conforme descrito no tópico 8, Cadastro de Monitores. Atenção! Após o período de cronograma suplementar, alunos que solicitam o desligamento da bolsa de monitoria devem ter a data fim das atividades registradas no sistema de monitorias até o dia 15 de cada mês. É de responsabilidade do professor e orientador informar imediatamente o departamento sobre o desligamento dos monitores. Caso, após assistir esse material, ainda possuir dúvidas, por favor, contate nossas equipes ligadas às monitorias. monitorias acadêmicas presenciais e-mail monitoria.prograde.urgs.br monitorias acadêmicas à distância e-mail monitoria.ead.urgs.br monitorias acadêmicas às monitorias STA monitorias benignlusas